Na manhã desta quarta-feira, mais um acidente de trânsito foi registrado aqui na cidade de Manaus. Agora, mais precisamente próximo ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, aqui no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. De acordo com as informações, esse homem, que seria vítima desse acidente, estava pilotando uma motocicleta quando colidiu em um veículo de modelo não identificado. O homem, que teve uma fratura exposta em sua perna direita, caiu ao chão aqui próximo à Avenida Alameda Cosme Ferreira e acabou sendo socorrido por esses populares, que levaram ele até uma unidade hospitalar da cidade em um carro particular. Seria esta uma caçamba, na qual tentou levar o homem até o hospital. Agora, nos vídeos que você confere na sua tela, é possível ver a movimentação dessas pessoas tentando ajudá-lo e também fazendo de tudo para que ele não se mexa no momento em que a perna dele está ferida. As causas do acidente não foram informadas e possivelmente vão ser investigadas, para que se saiba o que de fato teria levado esse carro e essa moto colidirem aqui na Avenida Cosme Ferreira. Obrigado.